Salve galera do YouTube, estou fazendo mais uma vida aqui no canal de... canal de... Alicione na área, né galera? Alicione... Alicione na área, né? Tá aqui eu e esse doido aqui perdinho, né? Fala galera, beleza? Capitinho! É, está aqui... Está aqui o novo Tergane que está sumido, goleirinho! Salve! E galera, nós voltamos aqui ó, de novo aqui ó Lá está maldiçoada, mas nós vamos de novo de dia ó, ó O tempo está mudo ó, está muito feio, vai chover né, um pouquinho Está só uns pinguinhos, hein? E goleirinho ó, já está se aperstando ó Isso mesmo galera, se você escutar o que a Gena falou galera Estamos aqui na estrada maldiçoada aqui Estamos aqui nessa... Estou cagado Voltamos nessa lenda aqui, e goleirinho nunca mais... Participou do canal, goleirinho? Está sumido, macho! Olha o meu short, olha o meu short Então galera, nesse vídeo aqui nós chamamos goleirinho para vir Na estrada maldiçoada que ele nunca veio de dia É galera, eu estava com saudade galera Eu acostumei muito para agarrar o vídeo mais a galera toda né? Uhum... Olha o cachorro fazendo isso Então bora logo! Ei, taca marcha, taca marcha, taca marcha Taca marcha! Está estrada maldiçoada Não quero nem saber né? Essa é a gola E está... E está começando a chover doidão Nublado Ei galera, daqui a pouco... Ei galera, daqui a um dia nós vamos lançar o vídeo... O vídeo novo, nós vamos correr na tarde das vacas Bincana, brincana Bincana Aham Não foi? Foi? Não chove não, pelo amor de Deus É, ainda está chovendo, está pingando Bora cá Nós fomos lá até naquele topo macho Que é o que? Foi? Foi bom Tu vai não subir naquela boca né? É, faz o que? É o vídeo do canal Eu Alex, na última vez que eu estava aqui Eu esqueci de te avisar, não tem? Mas tem um negócio branco mesmo aqui atrás Foi na última vez Não, não foi mais para trás, foi mais para trás Eu sei que foi para trás, foi naquele negócio ali ó Será que foi aquela mesma figura? Acho que foi Galera, sim, falando aqui Se bater muito like nesse vídeo aqui Nós talvez não pode vir aqui hoje de noite Hoje de noite, o que que acha? Faz o L, faz o L Lula Faz o L Lula Faz o L Lula Faz o L, o L O L Que L rapaz Aqui é L, os caras tem o Rotvall ali mano Rotvall Não corre Bota aí assim um motocelerador Por que será hein? Bota aí ó Um motocelerador Ué, se você não entendeu Nem eu também Olha os ganchos Olha os ganchos Olha os ganchos Olha os ketchup ali ó Olha os ketchup ali ó Ketchup 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 Olha a minha pernada Tá meio torcida E tá goendo quando eu ando longe Meu Deus Pé de banana Pé de banana Pé de banana Que pé de banana Aquilo é... 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 Esse sítio aí ó ó, faz de uma carval Oxe tem um carvalo mesmo ali ó É... Também dá pra explotivo Tá pegando Ó o coco Pô... Pega o nosso coco É... 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 Tem até uma faca Tem até uma faca Tem até uma faca Que faca Já tá dando Meu pai tá zoando Alguém já vai Galera quem... Galera quem já se viu Deixar um carvalo solto No meio de um sítio hein Todo lugar que eu deixo lá Dá um zoom pra todo mundo ver Tem ninguém que vai pra ver nem dinheiro Faz demais Ó o cavalo Ê cavalo pega meu papo É... 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 Alô Quem gosta desse carmatozoide Hoje Agora Quando nós terminar... Quando nós terminar aqui Que tal pra gente ir lá pra... Terminar uma moto só É mesmo Tá começando a chover Eita porra Tá chovendo Tá chovendo Bota esse lado embaixo Aqui ó Assim cara Corre Oi Galera Estamos voltando aqui Porque... Choveu aqui Teve alguns problemas Até nós corremos um pouquinho aqui É... 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 Será? Tudo de macarrが doido Mas... 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 Mas será que dava certo em Ela la é ele Por quê? Por quê? Tá, gol outra. Deu censura aí. Copyright. Um posto de vida. Filha da mãe. Olha, o cachorro ele é uma trapazinha. Ele pode... O cachorro, ela aí, ele não sai de carlinha não. Mãe. Ó, ele tem um canto, mas quando tá uma hora assim, ele vive. Ele só vem pra cá só pra fazer sexo. Galera, Tian está mijando. Não, rapaz. O que é? O que é? Está mijando. Ô, Júlio. tá doido ai 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 olha tá porra doido olha se tem essa subida agora nós tava lá no começo do vídeo ali ó lá em cima nós estamos aqui rapaz como é que pode uma coisa dessa hein sim galera queria pedir mil desculpa por falta de vídeo está complicado aí mas já estamos voltando a gravar vídeo estamos voltando e aí é é eu gosto eu gosto pesquisando aí ó marca de moto será que a gente passa aqui é 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 Vocês estão com medo? Vem logo! É mesmo, hein? É melhor não arriscar mesmo, não. Vai voltar. É melhor não arriscar não, viu? Galera, se vocês viram uma moto, nunca vai pra ela, viu? Porque, no meio do nada. Pode ser uma... pode ser... pode ser x-vato. Uma vez aconteceu que... O meu avô disse que já passou lá em missão, velho. Ele passou e uma vez ele viu uma moto lá caída no chão. Aí se ele parar, você ainda tem uma emboscada. Mas não, ele passou direto. O que é emboscada? Emboscada é assim, tipo... Você tiver uma moto assim... É uma pessoa que... É um emboscada, tu não tá feliz, viu? Aí é uma moto assim derrubada. Você for olhar, o cara... Então, a gente não pode arriscar, mano. A gente não pode arriscar. Ó, um, dois, três e... bom? É. Não, nem pra ali. Eita. Eu vi. Não, nem pra ali, mano. Eu vi uma blusa branca, cara. Não, nem pra aí. Mas se aquela moto estiver ali abandonada. Se aquela moto derrubada... Bora lá. Não quer morrer. Não quer morrer. Macho, se fosse abandonada, a moto não ia ficar totalmente ali. Ela ia ficar, tipo, por exemplo, ali, ó. Toda caída, toda enferrujada. E ela não tá enferrujada. Acho que... Não pode ganhar uma moto, ó. É. Tá viçando, né? Não pode ganhar 50, assim. Uma moto... Ei. Uma moto é emboscada, mas tá doida, hein? Ei, Pedrinho. Ei, Guilherme. Eu sei não, macho. Escuta-me. Seu amigo verdadeiro. É. Escuta aqui os amigos falsos. Ô, verdadeiro. Ei, obrigado. Um... Nós estamos gravando uma moto emboscada, bicho. Vai girando, Wallace. Vocês me tiram, Maldon. Vai girar, Wallace. Tem azer. Ei, Rafa. E aí, Rafa. Mesmo ali, véi. Nós ia subir até lá em cima, véi. Vamos arrodear. Tá doido, tá viçando, né? Arrodear assim, ó. Não, não vou por ali, não. Eu vou embora, mano. Eita. Bora, vamos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai E aí